Pessoal, hoje eu vou reciclar essa minha batedeira, ó, ela já tá bem velha, ó, já tá bem detonada isso aqui, e esse motorzinho aqui eu ainda vou usar, vou deixar guardado, ela tem isso aqui, vou guardar, isso aqui eu vou fazer de base, eu vou recortar aqui com uma faca quente, ó, e vou furar aqui embaixo também, com a faca quente, um ferro quente, pra plantar plantas aqui dentro, vai ser bem aproveitado isso aqui, a faca tá bem quente, que eu acendi ali no fogo, aí eu vou esquentar, ainda não esquentou bem, eu vou cortar essa parte aqui, ó, ó, soltei a parte, essa eu descarto, essa aqui vai ser esse pote pro vaso, eu faço furos aqui embaixo, com o ferro quente, ó, ó, tá pronto, furei embaixo, fiz dois furos do lado pra pendurar em cima se quiser, ó, pronto, já não vai pra natureza, reciclar. Então, pessoal, a batedeira tá aqui com terra, e agora eu vou fazer umas mudas desse cactus aqui, ó, se vocês souberem o nome, alguma coisa sobre ele, vocês me falam, eu não sei se dá flor, eu ganhei uma mudinha, ele tá assim, tem essa outra aqui que é a mesma coisa, tá, que eu fiz muda dele, ele tá uma cor diferente, ó, tá um verde claro, ele tá bonito, tá aqui embaixo do sombrite, eu quero fazer novas mudas dele, e eu não sei se ele dá flor, então eu vou replantar algumas mudinhas dele, vou tentar tirar sem me espetar, né, colocar uma luva, e eu vou plantar aqui nessa batedeira, eu vou colocar a luva pra não me espetar, e tirar algumas mudinhas desse daqui, e plantar ali, aí eu já tenho um pouco aqui de substrato, que eu tirei lá de outro vaso, eu vou colocar aqui também, eu ia colocar aquela muda ali de, que tem lá de, essa aqui, ó, que tem de colar de rubi, mas ela tá tão bonita aqui que eu não vou mexer, eu vou deixar aqui, ela desenvolver mais, o outro colar de rubi que eu tenho ali, tá muito bonito, já tá com flor, aquela ali é muda que eu fiz também, e eu vou colocar mais um pouquinho aqui desse substrato, fazer uma mistura aqui, que era a casca, era a coisa que tava ali, vou fazer uma mistura aqui pra plantar aqui, ó, tirar essa aqui, tirar essa terra que tá aqui, esse aqui é outro cactos que eu plantei aqui, acho que eu vou tirar a mudinha dele aqui também, e plantar aqui, fazer uma nova muda pra ele, é um tipo de cacto, se vocês souberem, diga aí pra mim, que eu não sei qual é esse daqui, eu acho que eu ganhei essa mudinha, e coloquei aqui do ladinho pra nascer, e ficou assim, ó, tá bom, agora eu vou replantar pra cá também, tirar daqui, dá muito mato nessas, agora nesses vasos, que é terra do chão, né, aí o mato vem junto, eu vou replantar esse, porque eu acho bonito, que ele é pendente, e pra pendurar assim, fica muito bonito, né, esse aqui eu vou deixar assim, então eu vou replantar desse daqui, esse daqui tá, o vaso tá maior, né, tem mais mudas nesse aqui pra tirar, ó, já soltou uma aqui, essa eu planto aqui, ó, tem outro daqui, ó, ela é fácil de soltar, não precisa nem de faca, ó, opa, eu tenho que pegar uma faquinha, então vamos lá, tirar com a faquinha, que é mais fácil, tirar algumas mudinhas, essa aqui ainda é mudinha nova, essa aqui se já é uma das mais velhas, essa aqui, ele cresce muito rápido, eu não sei se dá flor, mas ele é bonito, como eu falei, eu acho ele muito bonito, eu vou destacar essas folhas aqui mais velhas, tem que tomar cuidado com o espinho, né, ele pega bem fácil aqui, e aqui já nasce broto novo, tirar essas folhas que tá mais velha, né, aqui já tá nascendo outro, ó, aí eu deixo ele assim, esse aqui tá pendurado ali na minha garagem, e aquele outro clarinho ali tá aqui no orquidário, ficou a diferença de cor, agora eu vou plantar aqui, aí eu resolvi colocar também esse rabo de macaco aqui, ó, junto, ó, que ele tá feio, tá vendo? Já vou colocar tudo junto num vaso só, são todos pendentes, quem sabe aqui ele vai ficar mais bonitinho, né, ó, é tudo muda que eu tava fazendo aqui, nesse vaso, então já fica tudo num só aqui, ó, vou plantar tudo aqui junto, vou colocar essa mesma terra aqui, tudo mudinha nova, ó, vou colocar um pouco, pra que tanto vaso, né, então já faz tudo num só, a hora que pegar bem eu troco, se for o caso, né, eu vou dar uma olhadinha aqui, pra tirar um pouco dessa terra, de cima aqui do cacto, agora eu vou dar uma limpadinha, e vou colocar a brita aqui em cima, ver a brita, ó, a minha brita aqui do chão, coloco um pouquinho aqui pra segurar, pra firmar, né, bem a raiz, até pegar bem, e vou molhar todos os dois aí, e pendurar ali, já fiz o furinho do lado, né, ó, esse aqui eu tinha feito furinho, eu vou colocar essa correntinha que eu já tinha aqui de outro vaso, ó, vou só colocar aqui do ladinho pra pendurar, tá pronto aqui, gente, eu coloquei esse vaso aqui, até ele pegar bem, talvez depois eu coloco ele pra dentro, coloquei a corrente, coloquei aqui tudo junto, ó, engraçado que a tonalidade, ele tava aqui embaixo do sombrite, é verde claro, tá aqui embaixo do sombrite, esse aqui, e esse verde escuro tava na garagem, era pra tá mais verdinho, né, mas eu acho que por causa do sol mesmo, ele ficou mais claro, então essa é a ideia, né, de a gente poder reciclar, um copo da batedeira e fazer vaso, podia ter pintado, feito umas decoraçãozinhas, mas eu quis deixar ele assim, e olha o rabo de macaco, como é que ele tá grande, esse aqui eu ganhei da Rose, já fiz aquela muda ali com ele, que eu plantei aqui junto, né, essa mudinha ali, e olha, ele tá assim, ó, tá bem bonitinho o rabo de macaco, ó, e eu não vou mexer mais nele, tá dando mudinha ali, ó, quanto mais tira, parece que ele diminui bastante, então eu não vou mexer mais, ele tá bem longo, ó, tá bem alongado aqui, tá bem bonitinho, então ficou assim, deixa eu mostrar aqui como é que tá, as florzinhas, olha a florzinha dessa daqui, gente, como que ficou, ó, olha só, essa planta aqui, se vocês saberem, diz aí pra mim, tô achando que essa aqui é a mesma dessa, que eu fiz o canteiro esses dias, né, nessa vasilha reciclada aqui de galão de água, deixa eu já mostrar pra vocês nesse vídeo como que tá aqui hoje, essa plantação na bacia, essas suculentas são aquelas que eu comprei lá no Gelone, não sei se algum de vocês foi lá comprar, toda semana chega, e são plantas muito boas, eu comprei, foi lá essas mudinhas aqui, e eu deixei aqui pra ela desenvolver bem melhor, né, essa outra bacia aqui já tá bem grande, ó, bem desenvolvida, que já faz meses que eu plantei, e aqui embaixo ela tá vindo muito bem, tá bem cheinha, ó, essa aqui é a cor muito bonita dessa, né, essa aqui eu também plantei aqui, esperar elas crescerem mais pra desenvolver, né, tô com vontade de fazer mais bacias dessas grandes aí, pra me plantar, aqui tá bem bonitinho, deixa eu mostrar como é que tá ali, ai, colar de rubi que eu ia mostrar, que ali fechou a flor, tava aberto ainda há pouco, acabou de fechar, ele tá muito bonitinho, e essa daqui, gente, olha, tá dando, isso aqui eu acho que é semente, né, uma cápsula, porque flor não é, porque a flor, ela dá aqui, ó, essa florzinha pequenininha aqui, ó, olha, a flor não é, ela deu a cápsula, acho que é semente, do lado da flor, olha, esse daqui, viu só? Então é isso, gente, se vocês souberem o nome dessa planta, se ela dá flor, não sei se é cactos, vocês dizem pra mim, tá, porque eu ganhei essa muda, e não sei nada dela, tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo!